Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. A receita de hoje vai ser um frango escabelado. Aqui é o que eu vou usar no frango. Um tomate, um pimentão, três dentes de alho e uma cebola grande, orégano, requeijão, molho de tomate, ervilha e milho junto. É uma latinha de ervilha e milho. Cheiro verde, queijo e presunto. Aqui é a batata pare e o meio frango sem osso. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou desfiar esse frango. Eu vou fechar a panela, ó, tá com os frangos ali dentro, ó, sem pressão, né? Deus meia, quando tiver pressão na panela, eu vou fechar ela. E vamos sacudir essa panela aqui, ó, com muita força, assim. Fiz uma força imensa aqui, agora vamos ver se deu certo. Vamos abrir a panela. Olha só que lindo, ó. Bem desfiadinho. Só que tem que meter força, força mesmo. Sacudir a panela com bastante força. Ó, tô até sufocada, mas deu certo. É isso aí, agora vamos iniciar o nosso molho. Olha só, pessoal, que lindo ficou, ó, sacudindo dentro da panela de pressão. Claro que sem a pressão, né, minha gente, por favor, tire bem a pressão da panela. Aqui tem um peito de frango sem osso, tem que ser sem osso, senão eu acho que não funciona. Com osso eu não fiz ainda, né, mas eu acho que não sei, né, pode até que dê certo. Vamos iniciar nossa receita. Uma colher de banha. Quem não tiver banha, pode fazer com óleo também, azeite, né, sem problema nenhum. É que eu gosto de cozinhar com banho. É mais saudável, né. Aqui eu vou largar tudo junto, ó, o tomate, a cebola, o alho e a pimentão. Vou deixar dar uma douradinha aqui e já volto. Já deu uma fritadinha boa, ó, no nosso tempero aqui, vamos dar continuação. O sal é a gosto, ó, mas eu já cozinhei o peito de frango com uma colher de sal, ó, vou botar esse aqui. Eu achei que ficou bem fraco de sal, ó, o peito. Uma colher de orégama. Orégama também é a gosto, né, se não gosta, deixa fora. Vou largar o nosso panguinho aqui. Olha só como desfia bem, ó, gostei muito de desfiar ele com a panela fechada, só que tem que fazer uma forcinha no braço, né, mas é rapidinho, bem rapidinho. Eu deixei ele cozinhando na panela de pressão por 25 minutos. Aí depois deixei sair toda a pressão da panela e fiz aquele balanceio ali nos braços, que vocês viram. Aí ficou assim, ó, bem desfiadinho. Aqui tem uma latinha de milho com orvilha, ó, que vem junto, os dois misturados, ó, dá um... É uma latinha com uma caixinha. Uma xícara de molho de pomada. O cheirinho é verde. É a gosto também. Eu deixei reservado, ó, um pouco da água que eu cozinhei o peito, ó, o peito do frango. Aí eu vou largar aqui. Vamos deixar ele ferver aqui e cozinhar. Quando estiver pronto, agora é só cozinhar aqui, né, quando estiver pronto eu volto pra nós montar o nosso frango escabelado. Eu vou provar aqui pra ver se o sal deu e eu falo pra vocês. Ficou pronto, ó, o nosso molho pro frango escabelado, ó. Tá prontinho, assim mesmo, ó, eu gosto dele, não muito caldo, ó. Bem cremoso. Agora nós vamos montar o nosso frango escabelado. Oi, gente, aqui eu já espalhei, ó, o requeijão no prato, ó, revesti todo ele, ó, fiz uma camadinha do requeijão, que é isso aqui, ó. Agora vamos largar o nosso molho aqui. O sal ficou bem bom no ponto, não precisou botar mais. Eu cozinhei o peito de frango já com uma colher de sal e botei mais aquela que eu mostrei ali pra vocês, uma meia colher. Ficou bem bom. Ah, pessoal, se vocês estiverem gostando da receita, deixa um joinha aí, ó, deixa o seu like, aperta aí em cima da mãozinha, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, pra fortalecer o canal e ter mais receita boa como essa. Já deixei o meu forno ali aquecendo a 180 graus, e depois vai pro forno, 15 minutinhos. Vamos botar o queijo agora, ó, queijo e presunto, mais um cheirinho verde aqui, né, que eu gosto muito, dá aquele toque, aquele gostinho. A mozzarela aqui tem mais ou menos umas 150 gramas de mozzarela, se eu espalhar assim meio pro presunto, né, por cima, e mais uma camada, que é o presunto. Ai, tá espedaçando aqui, vamos ajeitar aí, pra ficar bonitinho. Tem uns 250 gramas de presunto e 250 gramas de queijo. Aí vai sobrar, pode ser menos, pode ser umas 100 gramas, talvez, né, difícil saber certinho quanto vai. Isso aqui fica bom demais, o meu, ó, o queijo vai dar certinho, ó, o presunto sobrou um pouquinho. Agora, batata palha, batata palha é umas 150 gramas também, mais ou menos, não vai tudo também, vai dar umas 100 gramas, acho. Não, mas vamos botar tudo, né, pra ficar mais gostoso. Vamos forrar bem, né, nosso frango escabelado. Agora vai pro forno, a 180 graus, 15 minutinhos, já volto pra mostrar pronto pra vocês. Ficou pronto o nosso frango, ó, que lindo que ficou, ó, 15 minutinhos no forno, é mais pra derreter o queijo, né. Vamos provar essa delícia. Olha só que prato lindo, ó, vamos provar essa delícia. Eu fiz um arrozinho pra acompanhar, ó, que é bom demais. Hum, muito bom. Hum, faço aí que vocês vão gostar. Quem gostou da receita, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos. E eu vou comer mais um pouquinho, porque tá muito bom. Hum, muito obrigada pra quem ficou até o final. E até o próximo. E até o próximo.